Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, dia 10 de janeiro, quarta-feira, vamos trazer as notícias vascaínas e vamos dar também uma passagem por outros clubes, porque é bom a gente ficar sabendo notícias dos outros times que estão se movimentando, afinal de contas, a gente gosta de ficar espiando no muro do vizinho, não é assim que diz o ditado? Então, vamos lá, o Vasco está vendendo aí o Gabriel Peck, vou trazer informações sobre esta venda. Tem a questão aí da concorrência do Maracanã, da licitação, o Vasco fez uma denúncia, o Flamengo correu, foi lá, pagou e pegou a certidão. Quero falar também de Bangu e Vasco, esse jogo não será no Rio de Janeiro, e também o novo preparador de goleiros da equipe principal Vascaína. É, nós temos aí notícias importantes para trazer para vocês, o CBF vai apresentar amanhã, quinta-feira, o Dorival Júnior como novo treinador, e o Ramon Menezes vai preparando a seleção pré-olímpica do Brasil. E o Bahia não é que está levando toda aquela base do Fluminense lá para a Bahia, para cuidar dos garotos do Bahia, como se fossem os garotos de Xerém. Vou te contar tudo isso também. Antes, aqueles pedidos tradicionais, dá aquele joinha já, né, no nosso vídeo. Se inscreva nas nossas redes sociais, elas estão passando aqui, tem sempre notícias para você. E quero também pedir para você se inscrever no nosso canal, se não é inscrito. Confere também a sua inscrição, que às vezes acaba saindo. Você vai lá, se inscreve de novo, dá o joinha em cada vídeo que você assistir, e também vai na palavrinha todas no sininho para receber todas as nossas notificações. O que é isso, Wellington? Toda vez que eu subir um vídeo, vai vir um sinalzinho, né, no seu YouTube, de que tem vídeo novo do canal Wellington Campos FC. Quanto mais você interagir, você comentar aqui, melhor, porque a gente também ganha com o YouTube, entendendo que vocês estão participando mais do nosso canal. Me dá esta força aí! Roda a vinheta! Então vamos lá, vamos às notícias. No finalzinho, tem aqueles abraços da moçada que está interagindo com a gente. E eu quero colocar também o Marcelo Teixeira, um amigo que o futebol me deu, voltou à presidência do Santos, um grande empresário em São Paulo, e que vai, com certeza, ajudar a salvar o time do Peixe. Mas eu quero abrir com o Gabriel Peck, né, que é uma das notícias mais comentadas aí nas redes sociais, sendo vendido pelo Vasco ao Los Angeles Galaxy por 50 milhões de reais à vista, 70% do passe, o Vasco fica com 30%, e é considerada a maior compra, a maior negociação da história do Los Angeles Galaxy, que é o futebol americano agora que começa a investir nos grandes nomes aí. É bom para o Peck, vai sair, vai aprender um idioma, uma nova cultura, e é bom para o Vasco, que entram já 50 milhões de reais à vista. Esse dinheiro vai ser usado para pagar dívidas, para contratar jogadores, enfim, é um dinheiro que chega num momento muito útil para o Vasco da Gama também. Tem uma notícia do Maracanã que é muito interessante, a licitação, porque as empresas e os clubes que querem administrar o Maracanã apresentaram suas propostas, né, e os outros podem dar uma vasculhada. Vasculhando a proposta do Flamengo e do Fluminense, a W Torre e o Vasco descobriram que faltava pagamento de FGTS por parte do Flamengo. E a informação que eu tenho é que o Flamengo pagou, obteve a certidão negativa da Caixa e está anexando a sua proposta para concorrer ao Maracanã. É lógico que todas essas denúncias, elas serão analisadas ainda pelo pessoal que cuida da licitação do Maracanã. Isso deve ocorrer na semana que vem, pelo menos foi a informação que eu obtive. Mas não deixou de dar uma mexida aí nesse negócio todo. Bangu e Vasco, quarta rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo é no dia 28 de janeiro, será às 16 horas em Brasília, no estádio Mané Garrinche. Mando de campo do Bangu e o Bangu leva o jogo então para a capital federal. O Vasco tem uma torcida muito grande naquela região e certamente vai lotar o estádio Mané Garrinche. Já vai estar com o seu time principal, que retorna da pré-temporada, onde está lá em Punta del Leste no dia 22, já para entrar com o seu time principal no Campeonato Carioca. Como a gente informou no vídeo de ontem, no vídeo com o Lúcio Barbosa, o Vasco Saf está negociando sim, contrato e vai ter TV aberta, vai ter TV aberta, nos jogos em que o Vasco for o mandante. O clube negou uma informação, inclusive uma matéria do Diário Lance, de que o estádio de São Januário estava interditado por uma denúncia anônima de problemas na estrutura da cobertura ali da curva e que estaria soltando rebocos. O Vasco da Gama foi lá no Corpo de Bombeiros, mostrou os laus que está tudo certo e foi retirada esta denúncia ou esta interdição e a informação que o Vasco da Gama apresentou quanto a esta informação. O Vasco anunciou também o novo preparador de goleiros, o argentino Enzo Nossi, ex-goleiro, inclusive, do ginásio, passou pelo Banfield, é um goleiro de muita experiência e foi indicado pelo Ramon Dias, trabalhou com ele lá no Libertar, foi um dos clubes que o Enzo Nossi, novo preparador de goleiros do Vasco, já está trabalhando com a equipe lá no Uruguai. E o Vasco da Gama vai trazendo aí reforços, tem muita gente me perguntando, Wellington, mas está devagarinho, essa não é a boa janela, minha gente, como a gente já informou por aqui. A boa janela de reforços é a do meio do ano, porque é quando termina a temporada na Europa. E você tem aqueles jogadores que estão querendo voltar, aqueles que não deram certo. Então você faz bons negócios. Você vê hoje, o Flamengo está tentando comprar o Léo Ortiz, junto ao Bragantino, e que é um clube que tem dinheiro, botou o preço do zagueiro lá em 12 milhões de euros, totalmente acima do valor de mercado. Então temos essas dificuldades. Você tirar um jogador de um clube brasileiro para jogar no seu clube, é considerado reforçar o adversário. Então tem isso aí, em termos de Vasco da Gama. Deixa eu trazer o Marcelo Teixeira, que é novamente presidente do Santos. Ele esteve na reunião dos clubes com o Edinaldo Rodrigues na CBF, elogiou a postura da Confederação Brasileira de Futebol, de convocar os clubes para fazer propostas, para fazer reclamações, para fazer pedidos, debateram o futebol e questionados sobre o momento político. Ele diz que isso só traz prejuízo ao nosso futebol. Vamos assistir o presidente Marcelo Teixeira do Santos Futebol Clube. Dorival Júnior será apresentado amanhã, 15 horas, na sede da CBF. E o coordenador da seleção principal, cargo que foi ocupado pelo ex-jogador do Vasco, Juninho Paulista, o Edinaldo Rodrigues ainda não conseguiu um novo coordenador, está procurando. E ainda sobre seleção, a pré-olímpica com o Ramon Menezes, lá na Granja Comari, onde tem Bruno Gomes, revelado pelo Vasco, Marlon Gomes, o Gabriel Peck e também o Andrei Santos. E o Ramon Menezes, que foi jogador do Vasco, começou como técnico em São Januário, ele vem treinando o ataque com o Hendrick do Palmeiras e Real Madrid e John Kennedy do Fluminense. Olha aí o time que ele vem treinando. Mikael do Atlético Paranaense, o Kelvin do CSKA, Arthur Chaves do Acadêmico Diviseu de Portugal, o Michel do Palmeiras e o Kaique Bruno do Cruzeiro. O Bruno Gomes, Curitiba, cria a vascaína, o Andrei Santos, cria do Vasco, e o Maurício, lá do Internacional, Martinhos do Nantes, o John Kennedy do Fluminense, e o Hendrick do Palmeiras, é uma seleção muito forte. Já que a gente está falando de bases, olha essa notícia envolvendo o Fluminense. Anunciou que o Guilherme Torres, coordenador mercadológico, ele pediu demissão. E você sabe para onde ele está indo? Lá para o Bahia, que agora é uma SAF, comandado pelo Grupo CIT, e que já tirou seis profissionais de Xerém do Fluminense. O diretor Marcelo Teixeira, o Edgar Maba, que é gerente de supervisão de base, o João Ilanes, que é auxiliar sub-20, o Pedro Andrade, do Scout, o Natan de Lima, assessor de imprensa, e agora o Guilherme Torres, responsável pelo programa DNA Tricolor, um guia de trabalho, que revelou, entre outros jogadores, John Kennedy, o André, o Alexander, o Martinelli, o Luiz Henrique, o João Pedro, que já estão lá na Europa, só para você ter uma ideia de como é importante você ter uma base forte, e é o que o Alexandre Matos quer fazer para o Vasco da Gama. Deixa eu abraçar aqui, inscritos que estão interagindo com a gente, não esqueça de escrever o nome do seu bairro, se você morar no Rio de Janeiro, e da sua cidade, é legal falar o nome da sua cidade, mas eu quero abraçar o Silvio, o Ricardo Silva, lá na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, dois inscritos, o Rafael e o Adailton Pereira, muito obrigado, o Manuel Alves, o Nanda Silva, em Santo Inês, Maranhão, um abraço, o Sargento Chagas, em Porá, Goiás, um abraço também, o pessoal da padaria Pombom, em Macaé, e o cara é funcionário lá da padaria, mas não deu para entender o seu nome, meu ídolo, então eu estou mandando um abraço para todo mundo da padaria Pombom, em Macaé, quando vier para o Rio fazer a entrega, traz um pãozinho para a gente, que eu quero, Jonathan Ladi Cachoeiras de Macacu, aqui no estado do Rio de Janeiro, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo incentivo, pelos elogios, pelas críticas também, lógico, a vida é feita de elogios e críticas, então a gente sabe como é importante, o importante é você dar o joinha nas nossas matérias, o importante é você estar inscrito aqui no nosso canal, se tiver vermelhinho aqui embaixo, aqui abaixo do Wellington Campos FC, é porque você ainda não se inscreveu, então toca lá, se inscreve, vai lá no sininho, na palavra todas, também habilita, e não esqueça de dar o joinha para o YouTube, entender que o nosso vídeo é bacana, é legal sair espalhando, e a gente vai caminhando, já passamos de 68 mil inscritos, graças a vocês, então muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.